Fala galera, hoje iremos falar um pouco sobre os poderes de Uno em Black Clover, mas antes te convido a conhecer o meu canal, tenho certeza que você não vai se arrepender, clique no link aí que vai estar na descrição, beleza? Sem mais delongas, vamos ao vídeo! Magia do Vento Nele, Uno usa sua magia para manipular e gerar o vento da forma que quiser, mesmo antes de receber seu primório, ele manipulava bem sua magia e normalmente ele usa essa magia em forma de redemoinhos, mas também usa redemoinhos para se mover no ar. Magia da Criação Uno usa essa forma de magia para manifestar as entidades de vento que ele desejar. Magia Espiritual Ele usa essa magia para chamar Abel, seu espírito de vento. Magia de reforço Magia da Criação Magia da Criação Ele possui grande quantidade de poder mágico e consegue lançar dois feitiços diferentes simultaneamente, sem nenhum problema e após ser possuído por um elfo, seu poder mágico aumenta. Vontade Indomável Magia de reforço Magia da Criação Magia da Criação Eu sou por aqui, desde já agradeço, fui, valeu e tchau. Música Legenda Adriana Zanotto